Algumas, várias vezes, não sei, I don't know, tem cheiro de cílios, de camelo, você nunca sentiu um cheiro igual a esse. Você tem esse perfume, eu não acredito! Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu nem sei se é da cama batando, a dente, a cama, eu sei o vídeo. O vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí no tema, vou falar sobre meus perfumes. Fiz um tour sobre todos os meus perfumes. Já tem um vídeo sobre perfumes aqui no canal, mas era eu respondendo a PEG Perfumes. Qual era meu favorito, qual pro dia, qual pra noite. E acabou que eu não citei alguns perfumes, depois eu mostrei, mas eu mostrei mais rápido. E eu tenho novos perfumes, acho que muitos novos perfumes do que eu tinha naquela época. E alguns que eu tinha naquela época, eu não tenho mais hoje. Então eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards, se vocês quiserem dar uma olhadinha por lá também. E ver a diferença aí, que também lá eu respondi algumas perguntas. E aqui eu vou falar um pouquinho de cada um bem rapidinho também. Então se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de perfume, aquela coisa chique, olha, já tá frio aqui em São Paulo. Já meti ele em uma blusa de frio. E vamos falar de perfumes tudo que eu amo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. E já deixa aqui qual é o perfume da sua vida, seu perfume favorito, que você não vive sem. Bora lá. Próximo perfuminho aqui, gente, é um que também é recente. Ele faz uns dois meses e meio que eu tenho. Ele veio na minha box da Beauty, tá, gente? Vou deixar aqui nos cards pra vocês. É box da Beauty, olha. Esse veio na box da Beauty também. Tem um outro aqui que veio na box da Beauty também, mas ele é miniatura. Depois eu mostro pra vocês quando chegar a vez dele. O da vez é o Gabriela Sabatini, mas não é o Gabriela Sabatini original. Não é o Gabriela Sabatini clássico. É o Gabriela Sabatini Miss Gabriela. Que esse perfuminho, ele é rosinha, gente. Porque o Gabriela Sabatini clássico é douradinho. E esse aqui é rosinha. Ele é o menor que tem, eu acho que ele tem... Quantas ml tem esse negócio? 20 ml. Ele tem 20 ml, gente. 20 ml, olha só. Ele é super pequenininho, é realmente um mini, 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 mini. Ele custa por volta de 70 reais. Eu acho que por ser um perfume importado, é um preço ok. Mas se você for pensar no tamanho, aí você tem que ver se vale a pena. Eu já falei pra minha mãe que a partir de agora eu só vou comprar perfume mini. Porque eu quero ter um monte. E além de mini ser mais barato, dura menos. Aí acaba, você pode comprar outro se você gostou. Se você não gostou, você já compra outros tipos. Então, aí eu quero muitos perfumes minis aqui. Já tenho esse. E assim, gente, confesso que quando eu senti ele pela primeira vez, Ele é um cheiro... Deixa eu passar aqui pra poder falar pra vocês. Ele é um cheiro muito refrescante. Bem suave. E eu não sei se ele... Ele não é floral. A não ser que ele seja um floral bem levinho. Mas ele não chega a ser floral, mas também não é doce. E ele não é cítrico. Eu acho que ele é daqueles florais, mas não é aquelas flores. Tipo, esse aqui. Que é hiper mega forte. Não. Mas ele é tão refrescante que eu senti... E eu acho que eu tava com a cabeça muito no Gabriela Sabatini clássico. Que é outra coisa que eu amo, que eu também tô precisando. É um perfume que eu tô precisando, gente. Eu preciso de um Gabriela Sabatini clássico, gente. Mas ele eu não quero mini, não. Ele é maravilhoso. Eu já quero do maior que tiver. Porque ele é incrível. Aí, assim, eu acho que eu tava tanto com a cabeça nele que ele é um floral mais forte. Tipo esse aqui. E aí, quando eu senti o cheiro desse, eu me decepcionei um pouco. Eu falei assim... Ai, floral? Meio... Você tá com o mesmo? Meio... Eu não sei. Eu não tava sabendo identificar. E aí, eu fiquei meio assim, ó. É um perfume bom, mas não é um perfume que, tipo assim, estou apaixonada. Mas, ok. Veio. Eu gostei muito de ter recebido ele. Porque é aquela coisa, gente. Eu gosto de testar. Eu gosto de saber. E aí, eu... Falei, ah, vou dar uma chance. E saía do banho. Falei, ah, já que é refrescantezinho. E tava calor na época que eu recebi ele. Já que é um perfume refrescante, vamos testar. Aí, passa aqui, passa ali. Passa um dia, passa outro. Aprendi a usar o perfume. E tô apaixonada. Gente, eu sou muito fácil de convencer com cosmédico, né? Que isso, que isso, por exemplo. Ele é muito gostosinho, olha. Pra vocês terem noção que eu gostei realmente. É porque ele já tem menos de um dedo aqui, ó. Já usei algumas, várias vezes. E, gente. Ai, que delícia. Se você não gostar daquele perfume forte. Que impregna. E enjoa fácil. Esse é o seu perfume. Ele é muito maravilhoso. É o Miss Gabriela, tá, gente? Muito bom. Super recomendo. Ele, inclusive, é um cheiro, assim, tipo... Se você é adolescente, aquela menininha meiga. Não é aquela mulherona. Tipo, Gabriela Sabatini clássico. Esse é uma boa pedida pra uma adolescente. Ou pra uma pessoa mais meiguinha. Uma pessoa mais delicada. Porque ele é bem mais suave. E é delicioso, gente. É incrível esse perfume. Eu amei. É incrível. Agora chegamos nos finalmentes aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês um perfume. Que, na verdade, esse é o mais recente. Ele tava perdido ali. Eu não vi ele. Esqueci de mostrar pra vocês. Esse é uma fragrância que eu troquei no Glam Club. Eu sou assinante Glam Box. Eu acumulo pontos no clube que eu tenho acesso a produtos de graça pra trocar por esses pontos, né? E aí tinha essa fragrância Hello Hello da Nacardoso. Quem conhece Nacardoso, gente? Amo Nacardoso. E é da marca Ciclo Cosméticos. Não conhecia Ciclo Cosméticos, mas vi o nome Nacardoso. Sendo perfume, peguei na hora. Ele é um perfumezinho que ele tem, gente. Quantos ml? Acho que tem 10 ml. E ele veio nesse... Como que fala? Nesse flaconete aqui, eu acho que chama. Vem com spray. Ele abre assim também, ó. É bom. Porque se um dia ele acabar e eu quiser colocar outros perfumes aqui dentro, é bom pra levar na bolsa, em viagem, nesse série, retocar durante o dia. Maravilhoso, né? E assim, eu não sabia o que esperar desse perfume. Realmente, eu nunca tinha ouvido falar. Não sei. I don't know. Aí, quando eu recebi, eu amei a fragrância. Então, assim, como eu não tava esperando nada, porque eu não sabia o que esperar, não tinha nem noção de que cheiro podia ser, eu senti o cheiro e amei, porque lembrou muito um perfume que eu já usei da Yes Cosmetics. Quem conhece Yes Cosmetics? Eu sou das antigas da Yes Cosmetics, gente. Uns quase 8, 9 anos atrás, uns 9 anos atrás, eu usava um perfume que chamava Gold, da Yes Cosmetics, e ele tinha esse cheiro. É um cheiro de baunilha. Então, assim, baunilha também é uma coisa que muita gente tem preconceito. Gustavo não gosta de baunilha, esse cheiro de baunilha. Minha mãe também acha que não gosta muito de cheiro de baunilha, então tem que gostar de baunilha, tá, gente? Porque ele tem um cheiro forte de baunilha. E, assim, eu não tô nem aí se é baunilha ou não. O outro perfume marcou. Eu gostei do perfume e senti esse cheirinho aqui, me lembrou aquele perfume. E eu amei, gente. Então, assim, eu tô usando super desse perfuminho. Uma graça também, essa embalagenzinha. Achei bem bonitinha, bem delicadinha, gente. Amei na Cardoso. Não sei se ele tem maior ou se é só esse flaconete zico aqui. Mas vale a pena, porque ele custa R$19,90 só. Se você quiser experimentar, você não vai, tipo, ai, joguei dinheiro fora, entendeu? Não é um, ai, perdi dinheiro. É R$20. Eu perdi meu dinheirinho! Se não gostou ou usa o dado pra alguém, não sei. Mas eu indico porque eu gostei muito. Se você gosta de baunilha, gosta de um docinho aí, coloca esse na sua wishlist. Estamos na reta final aqui, gente. Gente, dos perfumes mais maravilhosos dessa coleção. Eu vou começar aqui com o Scandal, gente. Esse perfume aqui, Scandal, ele é bem famosinho pela embalagem, que é bem marcante, gente. Olha essa embalagem. A tampa são duas pernas de uma mulher com um salto alto pra cima. Olha só, gente. É bem delicadinho. E essa tampa aqui é um ferro bem pesado, viu, gente? Vou tirar a tampinha aqui, olha. Vou aproximar bem aqui pra vocês verem. Olha só que legal essa tampa, gente. Eu achei muito diferente. E olha, gente, esse frasco, ele é gigante. Esse aqui tem quantas ml, gente? Socorro! 80 ml, tá? Ele é um frasco bem grandão, mas ele tem 80 ml, gente. E esse Scandal aqui, ele é da Jean Paul Gaultier. E esse perfume aqui, gente... Não, peraí. Eu vou ter que passar, porque é o seguinte, gente. Esse perfume é um perfume bem forte. Ele é um floral maravilhoso. Mas ele também é um floral adocicado. Ele não é aquele floral forte como este aqui. Mas ele é um adocicado forte. Então, assim, ele tem aquela combinação de docinho. Sabe aquele doce do morango, de frutas vermelhas, essas coisas? Puxado pro floral. E aí tem o cheiro do floral. Gente, quem entende de perfume, me ajuda. Porque assim, eu não entendo de perfume. Eu só vou dar no meu espetáculo, do que eu identifico na fragrância. Mas esse negócio, perfumista inventa cada coisa. Você acha que tem cheiro de cílios de camelo, com mais três pitadas de mostarda. Gente, eu não sei o que os perfumistas têm. Mas deve ser incrível você conseguir identificar essas coisas na fragrância. Aqui fala que ele é de Honey Jasmine. Gente, vocês não vão conseguir enxergar aqui. Gente, então ele é um floral bem docinho. E assim, ó, ele é forte. Eu dei uma espirradinha e já tô sentindo daqui. E olha o que eu dei lá, a espirradinha. Como ele é importado, ele é um perfume bem forte. Então é aquela, uma espirradinha aqui no centro do corpo. Não é nem aqui em cima, é aqui pra bordar a teta, entendeu? Aqui no meio do estômago. Você já fica perfumada por muitas horas. E com um cheiro forte. Porque ele é um perfume forte. Então não vai chegar e... Ai, comprei um Scandal da Japão Agustiê. Não, porque você vai morrer intoxicada. Gente, intoxicada, você vai morrer porque ele é bem forte. Então assim, como ele é um perfume bem gostoso, a gente quer o quê? Quer apreciar a fragrância e não enjoar, sentir um dor de cabeça e todas as coisas. Então tenha uma direção a usar perfume. Não faça igual eu que tô espirrando, já tem 10 perfumininha aqui. Não faça isso. Eu não sei tanto que tá vindo cada cheiro aqui agora, entendeu? Gente, esse é um perfume maravilhoso, incrível. Eu amei experimentar esse Scandal aqui. Maravilhoso mesmo. Ele é aquele cheiro chique também. Sabe aquele cheiro chique que eu falo pra você? Maravilhoso, super recomendo. Mas como é um perfume importado e ele é mais caro, recomendo vocês irem em alguma loja, sentir o cheiro, pra ver se realmente vai agradar você, tá? Então é isso aí, comenta aqui se você já conhecia e se você já usou. Chegamos no top 3 aqui, gente. Gente, e eu quero mostrar pra vocês a minha coleção de sapatinho da Carolina Herrera. Tenho dois minis, exatamente. Tenho dois minis e um full size de 30ml esse daqui, tá, gente? Então esse daqui é o Good Girl. É um perfume que ele é um floral refrescante também, eu acho ele bem refrescante. Mas ao mesmo tempo que ele é refrescante, ele é muito forte. Gente, ele é bem forte mesmo. Tipo assim, ó, eu comprei ele porque eu queria ele fazia muito tempo. Porque primeiro eu recebi esse aqui na box da Beauty, que é uma miniatura. Mas ele não tem spray, ele é só assim, ó. O salto é a tampa. E aí eu recebi, me apaixonei. Aí eu fui lá na Sephora, tinha uns pontos lá na Sephora. E o Beauty Club estava disponibilizando uma miniatura, por não sei quantos pontos lá. Aí eu falei assim, você acha que eu não vou trocar o Carolina Herrera que eu tudo quero? Fui lá e troquei, ainda tem perfume aqui dentro, ó. Falei assim, ah, vou trocar que eu tô querendo esse perfume faz tempo. Aí depois de uns meses, assim, pouquíssimos meses, nem tinha usado aquele direito. O Gustavo me deu este aqui de presente. Olha, ele tem 30ml, não é do maior. Tem um de 50 e um de 80 ainda, bem grandão, tá? E tem várias versões. Esse é o clássico original. Mas tem vários, várias fragrâncias já. Tem umas três ou quatro diferentes, né? Mas essa é a clássica, ó. Ela já tem um sprayzinho aqui. E aí, gente, fala. Depois que acabou, que nem esse aqui. Você acha que eu tenho coragem de jogar fora? Isso aqui, gente, é enfeite pra penteadeira. A coisa mais linda desse negócio aqui. Amo esse perfume. Mas, assim, ele me dá um pouco de dor de cabeça. Então, eu uso ele em raras situações. Mas eu amo. Ele é um perfume muito cheiroso. Então, se você é curioso igual eu, gosta de sentir o cheiro, tu experimente que vale muito a pena. Agora, o penúltimo aqui. É um perfume gigante. Que era outro. Que sabe quando você sente o cheiro e depois de anos você vai conseguir comprar o perfume. Porque ele é muito caro? Essa é a minha história com o CK One de Calvin Klein. Brasil. O meu pai, ele usou um da Calvin Klein também. Que chama Bee. Só que a embalagem é igualzinha a essa, só que preta. Mas ele não é masculino. Ele é unissex. Mas o meu pai que usar. Beleza. Até eu senti o cheiro desse daqui, que é o One. Que é dessa embalagem aqui, transparente. Gente, esse perfume é um refrescante. Mas é um refrescante. Não é aquele cheiro cítrico de folhares, não sei o que, refrescante. Você nunca sentiu um cheiro igual a esse. Nunca posso afirmar na sua vida que você nunca sentiu um cheiro igual a esse. E a primeira vez que eu senti esse perfume, eu me apaixonei num tanto. Num tanto. Quando eu tive a oportunidade de comprar um perfume importado, eu cheguei lá direto na loja. Eu falei, você tem que secar o One, moça. Eu preciso desse perfume. E ela tinha. Eu comprei o maiorzão, né? Gente, eu nem sei nem quantas ml tem esse negócio aqui. 200 ml num perfume é muita coisa, né? Eu já tenho ele faz mais de um ano, faz quase um ano e meio que eu tenho esse vidro. E mesmo usando muito e enxercando. Porque assim, esse perfume é tão gostoso. Que eu não passo uma, não. Eu saio assim, ó. Não quer sentir Calvin Klein? Sai de perto de mim, porque eu vou abusar. E só tá na metade. Nem tá na metade ainda. Ele tá chegando na metade, gente. E esse é o perfume daqueles que eu falo pra vocês. Eu não fico sem. Ele já tá chegando na metade, eu já tô desesperada, entendeu? Ele estando aqui, eu já vou comprar um reserva. Porque eu não fico sem esse perfume. Não fico, não, gente. Esse aqui, se eu fosse falar de um dos perfumes da minha vida, esse com certeza estaria entre eles. Porque eu tenho um outro aqui que também é o último, que é o perfume da minha vida. Então, esse é o perfume da minha vida também, entendeu? Eu tenho dois perfumes da minha vida. Ai, gente, eu olho assim pra ele, eu vejo como um filho. Eu não sei. Ele tem o mesmo sangue que eu. Eu não sei. Ele é da minha família, esse perfume. Eu não sei dizer. A afinidade que eu tenho com esse perfume. É maravilhoso. Amo. Não comprem, porque ele é meu, tá? Não comem. Esse aqui não comprem. Ele é só meu. E bora pro último. Se você gostou desse vídeo até agora, se você está aqui, muito obrigada. Então, não esquece de deixar seu like. Deixa seu like, garoto. E também de comentar qual desses aqui você já usou. Ou se o que você usa, ou os que você usa, não estão nessa lista, mãe. Com certeza, porque existem milhões de perfumes. Então, comenta tudo aqui que eu quero saber. E vamos para o último perfume, que é o perfume da minha vida, que eu não sei viver sem, que é outro que a minha mãe usou a vida inteira dela, assim, da minha infância. E foi um perfume que me marcou. Porque aí, quando eu tive a oportunidade de comprar, eu comprei. Assim, não a oportunidade de dinheiro, porque ele não é um perfume extremamente caro. Mas quando eu vi ele, eu falei assim, eu acho que eu vou levar esse perfume assim pra mim. A gente conversou. Que é o Laguna, de Salvador Dalí. Este perfuminho aqui. E tem o formato de boquinha. E de nariz. Gente, assim, a tampa dele. Olha só. É uma boca e um nariz. Só que assim, eu não sei qual que é o meu vidrinho. Eu já finalizei tantos vidrinhos desse. E eu já tinha do maior também. Esse aqui é o menorzinho. Ele tem quantos ml, gente? 30 ml tem esse aqui. E ele custa por votos 69, 70, 80 reais também. Não é um perfume muito caro. Mas, gente... Ai, gente, esse perfume. Sabe quando você quer chorar de emoção quando você sente o cheiro do perfume? Eu tenho isso com esse aqui, gente. Ele é o cheiro mais chique que eu já senti na minha vida. Não tem outro perfume mais chique pra mim do que esse daqui. Claro, também, né? Tem aquele negócio de medo que representa essas coisas. Mas, gente, ele é muito chique. Maravilhoso. Esse aqui tá na metadinha quase e eu já tô pensando em deixar um de reserva porque eu não vivo sem. Se bem que ele não é um perfume caro que é igual este aqui que você precisa se programar pra comprar. Esse aqui não é um perfume mega caro. Então, eu posso ir lá comprar assim se acabar. Porque vende na Rê, né? Também essas coisas. Essa semana veio uma amiga aqui em casa e aí ela queria dica de maquiagem e essas coisas. Porque a dela tinha acabado e ela queria comprar uma nova. Aí eu levei ela na minha penteadeira lá pra mostrar uma base pra ela. Quando ela viu esse perfume ela gritou Você tem esse perfume? Ai, não acredito! Ela falou assim que esse é o perfume dela que ela usou muito tempo. O pai dela que deu pra ela uma vez esse perfume e ela passou a usar, usar, usar e já faz uns anos que ela não usava mais. E aí ela se emocionou de ver o perfume. Falou, não acredito que você use esse perfume. Não sei o que. Ela tirou até foto pra mandar. Ela tirou foto do perfume pra mandar pro pai dela, gente. Ai, eu achei muito engraçado. Mas é mesmo. Gente, esse cheiro aqui é incrível. Por favor, se você não tem, não conhece esse perfume vai na Renner e fala assim Olha, eu queria experimentar o Laguna de Salvador Dalí que é o verdinho da boquinha e do narizinho. Tá? Experimentem. Vocês vão ver o que eu tô falando, gente. Esse perfume é incrível. E de perfume perfume full size acabou. Eu só queria mostrar pra vocês também a coleção de flaconete que eu tenho. Eu sou viciada em flaconete, gente. Aqui deve ter mais de 20 porque fica vindo a amostra nas box. Olha só. Eu guardo dentro dessa caixinha aqui também que vieram esses três perfuminhos aqui. Olha, essa coleção aqui de perfuminho. Opa, você não é aqui, querido. Veio esses três aqui do canto. E aí eu guardei todos esses outros aqui pra ficar bonitinho. Mas tem mais aqui embaixo, ó. São duas fileiras de flaconete, ó. E aí eu tenho o que aqui, gente? Eu tenho Lolita Lempica. Eu tenho Benetton Color Sea de Giorgio Armani. Mas eu tenho duas versões de Sea que eu não sei falar. Essa aqui que é a francesa. Tem em búlgar e tem Idolê de Lancôme. Aí tem também La Vie et Belle de Lancôme. Aí tem Paco Rabanne e versão Oham. O que mais tem aqui? Mais Paco Rabanne. Lafayette Street. Que é o perfume mais caro que eu já vi na minha vida. Mas é só. Flaconete que eu tenho, né? Porfume não. Aí tem Dior Joy Eternity. Da onde que é o Eternity? É da Calvin Klein. Aí tem o Resistible da Givenchy. Tem o Linterditt da Givenchy também. Aí tem mais que qual que é esse aqui? Linterditt da Givenchy, gente. Uns nomes muito chiques, né? Pera aí que tá tudo bagunçado aqui. Eu não gosto de bagunça, não. Até meus flaconetes estão organizados por cor e tamanho. Ah, louca. Enfim o toque. Êêêêêêê! Que lindo, cara! Ai, gente, eu amo esses flaconetezinhos porque é bom pra você experimentar e outras. Às vezes você não tem o perfume inteiro porque é muito caro, mas você tem o quê? O flaconete. Aí, gente, eu tô querendo hoje um perfume muito mais chique. Aí você vem aqui no flaconete, pega um... Olha, tem até o Denver Da Shakira, aí você vem aqui e pega Um La Vie et Belle Que já tá pela metade que eu já usei, passa Aí o pessoal vai e fala, ai que perfume tá usando La Vie et Belle, aí você não precisa falar que é Flaconete O pessoal vai achar que você tem todos esses perfumes Fala, você é maravilhoso, eu não falo é nada A pessoa que pensa o que ela quiser Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Já deixa o seu like aqui Se você não viu a parte 1 Eu vou deixar aqui nos cards Pra vocês, tá bom? Porque temos muito perfume, eu falei demais Eu falo muito, explico muito, falo muito, falo e explico de novo Então eu tive que dividir o vídeo em duas partes Mas é isso, vou deixar aqui o link da parte 1 Essa é a parte 2 E espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo Seu perfume favorito da vida Ou os que você tem, os que você usa Se você já usou algum desses, comenta tudo aqui pra mim Compartilha também com seus amigos e seus familiares Que também amam perfumes Para a gente ter esse entrosamento Sobre perfumes, então é isso Muito obrigada, um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo